Oi pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem e o Luca também. E eu estou ótimo, se vocês querem saber, eu não sei. Mas gente, a gente vai fazer mais um vídeo aqui no canal, não tô ouvindo nada pra ele. A gente vai fazer um vídeo aqui no canal, gente, de... Tente adivinhar a frase, porque eu tinha esquecido o nome. E a gente vai tentar, a gente vai cruxar aqui um papelzinho. A gente vai pioxar um papelzinho aqui e ele vai ler, só que eu não posso ouvir, claro, né? Mas eu vou tentar adivinhar essa frase, entendeu? Aí eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. E a gente vai ver quantos pontos a gente tem no final e quem ganhou a gente vai ver no final. Então a gente vai começar assim, mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e deixa seu like. Compartilha o vídeo com seus amigos, pra nos ajudar a chegar a mil inscritos. A gente tá quase mil inscritos. Quais. Volta. A gente tá em igua? Não sei, não é bem 900 e tanto. Então, obrigado por todos que estão se inscrevendo no canal. E a gente vai chegar a mil inscritos, depois mais, depois mais e tudo isso. Então vamos começar aqui. É, você tá me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Não tô. Que música estranha. Tá frio. Não pode, eu não posso ver. Não mostra. Pode falar, né? Não fala. Fala baixinho. Quem não sabe que... Não, fala pra mim, uai. Quem não sabe que tu boa de multiplica de um, leva a um. Quem não sabe que a túbia de multiplica de um, leva a mão. Quem não sabe que a túbia de multiplica de um, leva a mão. Quem não sabe que a túbia de multiplica de um, leva a mão. Leva a mão? Ah, entendi. Entendi, leva a mão. Ah, eu entendi que é leva a mão. Vocês estavam ouvindo essa música estranha. Da última vez que a gente fez. Tá, Duda. Foi muito legal. Porque essa música aqui é. Pelo menos eu tô com um ponto, gente. Tô com medo disso. Eu vou escrever no... Não vai gostar de hoje. Ai, mas vem aqui. Tudo é minha bunda. Ai, não é no papel. A gente vai escrever aqui, ó. Então, eu vou escrever Cate. Eu desenhei você. Fica aqui mais legal. Tira, Lucas. Tá, eu vou ler aqui pra ele e... Flores são tão bonitas... Tu vai falar mais alto. Mas não pode falar alto. Você vai ler o lábio. Flores são tão bonitas que tem até espinhos. Tá, segunda. Flores são tão bonitas... Flores são tão bonitas que tem até espinhos. Terceira. Que tem até espinhos. Que tem até espinhos. Ganhou. Nossa, ele põe até... Terceira tentativa, ele põe até a quarta. Tá, ele ganhou um pontinho. Deixa eu entrar aqui, ó. Eu achei que eu sou um disco de música. Qual é... Qual é o perfume mais... Qual é o... Fala de novo. Qual é o perfume mais cheiroso? Qual é o... Fala. Terceira. Qual é o perfume mais cheiroso? Qual é o... Peraí. Qual é o... Qual é o... Não, não fala, não fala, não fala. Qual é... Qual é o... No medro! Qual é o... Você pode ver de lá. Fala mais uma. Eu sei. Vai. Fala. Ah, você tá muito curtindo. Vai, fala. Qual é o perfume mais... É assim. Qual é o perfume mais cheiroso do mundo? Qual é o... Bicho... Mais... Mais... Mais negoçado do mundo? Não. Qual é o perfume mais cheiroso do mundo? Aí eu falo assim. Ah! Vai ficar mais fácil pra você. Ah, não. Ah, mas que moça do perfume. Eu tô com um ponto e ela tá com um pombo. Ah, não. E vocês botem, na verdade, também... Quem vocês preferem... Nesse vídeo, hein? Hashtag Lucas. Vai ser o Lucas. É, é claro. Hashtag Scarlett. Quem não sabe é... I-S-C-A-R-L-A-T-L-S. E eu sou... Vocês sabem, né? Tá na... Muito engraçado. Tá bom. Vai. Um, dois, três. Eu tô com um... Tá bom. Vai. Um, dois, três. E... A educação física é a física. A física é a matemática. Não. 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 Matemática. Não. Galera, tem mais uma... Nossa, que riso. Mas tem chance. Mas tem chance. Tem só duas chances, Lucas. Porque tem três... Tem quatro... Vai, falso. A educação física... Tá ouvindo. Momento, Duda. A educação física é a física... A física... E a física é a matemática. Ah, a educação física é física. E a física é a matemática. Gente, a gente tá com um a três. Para de gritar. Eu tô... Eu não tô ouvindo. Luca, eu tô ouvindo nada? Ah, é. Eu não tô vendo nada. O cachorro quente é feito... O cachorro é... Fala de novo. Ah, peraí. Vai, fala. O cachorro quente é feito de cachorro quente. O cachorro é feito de cachorro quente. Tem mais chance. Vai, fala. O cachorro quente é feito de cachorro quente. O cachorro quente é feito de cachorro quente. Calma. Eu tô com um botão mais. Gente, vamos aqui mais outro... Tá bom. Todos que vivem nesse planeta tem um dom. Ader. Entendeu não? Eu vi. Vai, vamos fazer. Terceira... Segunda. Todos que... Todos que vivem nesse planeta... Todos que vivem nesse planeta tem um dom. Ader. Mas eu tento ouvir. Eu não entendo isso. É pra ler os lábios. Lábios, não é... Tem um dom... Todos que vivem nesse planeta tem um dom. Todos que vivem nesse planeta tem um dom de fazer... Cocô. É? Ele pegou... E olha, tá um... Então, então. Ele só pensa em cocô mesmo. Ele nem tinha ouvidado a última palavra. Minha vez. Gente, é... Essa música é doido. Você é doido. Vai, Lucas. Cachorro que late, não late, cacá, cacá, cacá. Fala de novo. Cachorro que late, não late, cacá, cacá. Cachorro que late... É... Eu não entendi. Não late, cacá, cacá. Fala. Já, ó... Eu sei. Cachorro que late, não late, cacá, cacá, cacá. Cachorro que late, não late, cacá, cacá. Cachorro que late, cacá, cacá, cacá. Cachorro que late... Só a última vez que eu tenho que tirar isso. Meu Deus, eu tenho que pensar. Cachorro que late, não late, cacá, cacá. Não, eu não ouvi essa parte. Cachorro que late, não late, cacá, cacá. Cachorro que late... Cachorro que late, cacá. Peraí, peraí, não fala nada. É... Não sei, gente. Cachorro que late... Você estava acertando, só que você falou mais. Cachorro que late, não late, cacá, cacá. Eu acertei ou eu errei? Certo. Ah, estou? Foi divertido que ganhou de 4 pontos Mas vai ter revanche Eu quero ganhar Mas se eu ganhar de novo Você vai pagar no cachorro Ah é verdade Na próxima vez Se o Lucas ganhar de mim Eu tenho que pagar no cachorro E a gente vai mandar no Instagram Mas aí se ela ganhar E eu não posso fazer um cachorro Você vai ter que fazer outra vez Mas outra vez E quem ganhar vai passar o cachorro A gente passa também no nosso Instagram Que é multestelar Eu não sei como fala não É oficial Vai ter um comentário Na descrição Deixa eu falar aqui E aqui o meu vai ter na descrição Que é lc barra no chão William com dois l Mas gente A gente tá chegando Quase a mil inscritos Então compartilha o vídeo Com seus amigos Pra nos ajudar bastante Então a gente vai deixando o vídeo aqui Se vocês gostaram desse vídeo Compartilha com seus amigos E deixe seu like bem aqui Então até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau